Campinas e região ganham um espaço dedicado ao trabalhador. O Centro de Memória, Arquivo e Cultura foi inaugurado hoje no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Obras de artistas como Di Cavalcante, Tassila do Amaral e Cândido Portinari, retratando o trabalho e o trabalhador, estão expostas na área de 226 metros quadrados. Um espaço dedicado exclusivamente para mostrar a história do trabalho, o processo de industrialização, a conquista dos direitos sociais do século XX e a representação do trabalho em Campinas, também apresentado por meio de recursos audiovisuais, painéis fotográficos e tótens interativos. O espaço fica no quarto andar do edifício localizado na Rua Barão de Aguara, bem no centro de Campinas.